A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, se tornou um espaço para o governo federal mostrar ações e políticas públicas que desenvolvem nos mais variados setores. Com base em três pilares, inclusão social, crescimento econômico e preservação ambiental, a Rio Mais 20 se tornou um ambiente ideal para se tratar, por exemplo, de segurança alimentar e nutricional. Sobre esse assunto, eu converso com o coordenador do Grupo de Trabalho da Embrapa para a Rio Mais 20, Sávio Mendonça. Sávio, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no NBR Entrevista. Obrigado, Renata. Bom, eu comecei chamando a atenção para a questão da segurança alimentar e nutricional, porque essa é uma das preocupações da Embrapa, de garantir alimentos nutritivos, saudáveis. Como que a Embrapa trabalha nesse aspecto? É um conjunto de esforços no segmento de pesquisa, em que a Embrapa é um desses componentes institucionais, já vem aí há 40 anos, no caso da Embrapa, mas essas outras instituições até com um tempo maior, no esforço contínuo de décadas e que ultimamente vem, nos últimos 20, 30 anos, tem gerado resultados extremamente impactantes com vistas à sustentabilidade, mas uma questão, vamos dizer, mais recente e um pouco mais, com um pouco mais de tempo em relação à geração de alimentos para uma segurança alimentar do país. Eu digo isso porque muitas vezes as pessoas perguntam, principalmente até fora do Brasil, como é que foi, o que a Embrapa fez para tão rapidamente transformar o Brasil em uma grande potência em geração de alimentos, exportação de alimentos e tal. Não foi do dia para a noite. Então, é todo um processo que teve, vamos dizer assim, um impacto acentuado, sem dúvida, com a criação da Embrapa, porque houve aí uma concentração de esforços em geração de tecnologias, a partir de 1973, e esses esforços, quer dizer, uma década depois, aproximadamente, começam a gerar grandes resultados. Na década de 60, você vê uma série de políticas voltadas para crédito agrícola, para fortalecimento da extensão rural brasileira. E, quando vem a criação da Embrapa na década de 70, quer dizer, ela vem unir todos esses fatores para realmente dar um impulso que viria a gerar grandes resultados nas décadas de 80, 90 e de 2000. Se a gente for avaliar a questão de sustentabilidade, muitas dessas tecnologias, numa época que não se falava de sustentabilidade, tinham bases sustentáveis. Um exemplo disso é a fixação biológica de carbono. É um trabalho desenvolvido principalmente pelo pesquisador, que foi um esforço que envolveu outros pesquisadores e outras instituições, mas que teve um papel crucial da pesquisadora Joana Doberainer, da Embrapa Agrobiologia, quer dizer, de uma unidade da Embrapa, no Rio de Janeiro. E esse esforço, ele, na época, tinha um impacto econômico, como tem hoje, muito forte, mas não se falava no aspecto de sustentabilidade ambiental. E hoje, mais do que nunca, é uma tecnologia que foi gerada no final da década de 70, hoje, mais do que nunca, ela é atual. Ela gera impactos altamente positivos em termos econômicos. E um ponto importante, Renato, é que sustentabilidade é um processo. O desenvolvimento sustentável, a produção sustentável, ela é um processo. Ela não é estática, não é... Inclusive, muitos confundem, falam em desenvolvimento sustentável, não é sustentável sustentável. O sustentável, ele é fixo, ele é temporal, né? O sustentável, ele é atemporal e é um processo, denota um processo em que, hoje, tecnologias, práticas, soluções são mais sustentáveis que há 10 anos. E, certamente, daqui a 20 anos futuros, será mais do que hoje. Então, é um aprimoramento contínuo, né? E a pesquisa está sintonizada com esses princípios, né? De melhoria contínua e busca, cada vez mais, de maior sustentabilidade econômica, social e ambiental. Nessa história que você vem desenvolvendo em relação a essa oportunidade que se tem de se aproveitar hoje, o que anteriormente se fazia sem nenhum conceito de sustentabilidade por uma questão econômica, hoje em dia o embate parece ser assim. Até que ponto que a preocupação da sustentabilidade vai barrar o desenvolvimento econômico? Há sempre esse questionamento. O que se mostra é que não existe, né, essa posição. Renato, o próprio conceito de economia, que é o uso de recursos escassos, ele tem, intrínseco nesse conceito, uma preocupação ecológica. É que os recursos são escassos. Então, a preocupação de se usar cada vez menos insumos, de se otimizar, através de tecnologias, os recursos naturais para tornar a agricultura mais produtiva, é um conceito econômico e ecológico. Então, elas são perfeitamente compatíveis. A agricultura do Brasil, a gente com toda certeza pode afirmar, é a agricultura mais sustentável do mundo. Temos muito para melhorar, claro. E muito mais até o mundo. Nenhum país do mundo tem APP, área de preservação permanente, tem reservas legais. Só o Brasil tem. Muitas vezes, certos grupos, que eu não tiro a questão da preocupação ambiental, mas, às vezes, com uma certa ingenuidade, se deixam levar por pressões externas, numa temática como essa questão do próprio Código Florestal, que é avançado, extremamente avançado, em relação ao resto do mundo, em relação a essas questões do uso das reservas legais, como a parte de manejo sustentável, da proteção das APPs, são práticas perfeitamente aplicáveis em outros países, mas nenhum outro país toca no assunto. E eles ainda querem meter o dedo na legislação, quer dizer, criticar e tal o Brasil. E nenhum país tem sistemas, tecnologias, sistemas produtivos sentáveis tão avançados como o Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho, exemplificasse essa questão do aproveitamento, do entendimento que a IBRAPA tem, através dos seus estudos, das suas pesquisas, em, primeiro, olhar a condição daquele local, daquele bioma onde ela pretende atuar, preservando esse bioma, mas, ao mesmo tempo, garantindo que, dali, quem vive naquele ambiente possa ter alguma renda, algum benefício. A gente tem um exemplo de recuperação, vamos dizer assim, de uma condição de vida social, a gente está falando de ter inclusão social, que é o Água Doce, que deu uma retomada, vamos dizer assim, a certas comunidades, principalmente na região do semiárido. Fala um pouquinho para a gente do Água Doce. O projeto Água Doce é um projeto de iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, através da Secretaria de Recursos Hídricos, projeto do qual a IBRAPA é parceira. Ela foca na região polígono das secas, no semiárido brasileiro. E ela veio, na verdade, a parte que cabe à IBRAPA, ela veio como decorrência do uso de equipamentos de dessalinização. Grande parte do semiárido tem nas águas subterrâneas um alto teor de sal. E, na medida que ocorre, através desses equipamentos, a dessalinização, você gera resíduos, com alta concentração de sal. E o que poderia ser problema ambiental, quer dizer, a criatividade brasileira gerou solução. Quer dizer, esses resíduos se transformaram em insumos para a criação de tilápia, para a produção de pastagem, uma pastagem adaptada da Austrália, aqui no Brasil. E, ou seja, pastagem, inclusive, para alimentar caprinos, ovinos. Ou seja, o que era problema se transformou em insumo para sistemas produtivos para gerar renda e melhorar a inclusão, ampliar a inclusão social numa região que demanda por trabalho e renda. Dá a oportunidade dessas pessoas continuarem no ambiente onde vivem, com melhor qualidade de vida e ainda garantia de renda. Sem dúvida. Eu agradeço muito essa participação conosco no INBR Entrevista, Sérgio. Obrigado, Renata. Bom, se você quiser mais informações, acesse o site da Embrapa. E se quiser rever esta entrevista, basta acessar esse endereço que aparece aí, na sua tela. Obrigada por sua companhia e continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.